Oi, oi, oi. Bom dia, galera. Tudo bem? Legal. Bom, meu nome é Luiz, esse aqui é o Haru. A gente veio falar um pouquinho de inovação para vocês. A gente não vai aqui trazer, talvez... Eu tenho certeza que alguns de vocês sabem muito mais de inovação do que a gente, mas a gente veio contar um pouco das nossas histórias e um pouco do que a gente conhece de inovação. Eu, um pouco voltado na área do setor público, e o Haru na área do setor privado. Antes de mais nada, eu quero só para vocês saberem de onde a gente veio. A gente é do projeto Inspirando Jovem de Sucesso, onde a gente leva conhecimento de jovem para jovem para o Brasil inteiro. Não só empreendedorismo, inovação, oportunidades, enfim. A gente quer democratizar a educação, levando para a base, levando para a ponta. Mas a gente não veio falar disso hoje. A gente veio falar um pouco não só sobre inovação das nossas histórias e contar um pouco, eu acho que a nossa ideia não é nem trazer respostas, mas é que vocês saiam com um pouco mais de dúvida daqui e que vocês se questionem um pouco sobre o que é inovação e, principalmente, a diferença entre a inovação do setor público e da universidade. Bom, meu nome é Luiz. Antes de contar um pouco, eu vou me apresentar o que eu já fiz... Show! O que eu já fiz para vocês entenderem um pouco da minha trajetória. Eu já trabalhei em um dos maiores bancos do país, já trabalhei na área de crédito, principalmente na área empresarial, emprestando dinheiro realmente para o setor produtivo. Eu já trabalhei na área da economia criativa, já tive uma empresa na área da economia criativa e na área da economia colaborativa eu tenho hoje. Eu já participei das maiores organizações de jovens do Brasil, a IESEC, Empresa Júnior, Fundação Estudar. Trabalhei no Parque Tecnológico de Sorocaba, onde eu aprendi muito sobre inovação, que eu vou contar para vocês. E hoje eu trabalho no Congresso Nacional, também desenvolvendo alguns modelos de inovação e algumas experiências, alguns cases que eu vou contar aqui para vocês hoje. Bom, também sou campuseiro, tenho aí esse sangue Campus Party desde 2017, 2018 e 2019. Então, vem no sangue, vem na raiz. E antes, para vocês entenderem um pouco o que é inovação, eu sou daqueles caras chatos que, ao invés de buscar os conceitos que existem, novos, eu quero buscar na raiz aquele cara que olha no Wikipedia o que é inovação. E quando você olha no Wikipedia, ele traz o quê? Que inovação, basicamente, é você criar algo novo. E, principalmente, para o mercado. E a primeira coisa que eu lembro de inovação dentro da minha vida foi a minha própria inovação. Quando, antes da inovação, eu era assim e, depois da inovação, eu virei assim. É uma inovação, né? É uma baita de uma mudança. Por que eu acho que isso é o mais claro motivo de inovação? Porque aquilo lá era uma matéria-prima e isso aqui é um produto pronto para o mercado. Ele inovou, né? Bom, antes de contar um pouco sobre a história do que eu vivi no Parque Tecnológico de Sorocaba, eu tenho uma história muito interessante para que a gente entenda também um pouco não só sobre o que é inovação, mas como que a gente tem que olhar para inovação. A gente olha muito inovação como se fosse alguma coisa fora da caixa, no sentido de que a gente tem que pensar em outras realidades. Mas eu quero contar uma história bem rápida para vocês a respeito de uma pesquisa feita em Harvard para uma grande empresa do setor de fast food. Eles queriam aumentar a produção de milkshakes. E aí, quando vocês pensam em aumentar a produção de milkshakes em uma empresa de fast food, o que vocês pensam? Melhorar o sabor? Novos produtos no mercado? Talvez uma nova coloração? Como que a gente coloca novos produtos de milkshakes no mercado? Foi isso que a empresa fez. Um sabor melhor? Fez uma pesquisa qual é o melhor sabor para o cliente? Qual é a melhor textura? Qual é a melhor cor? E pôs no mercado. Vendeu mais? Não. E aí, contrataram Harvard e perguntaram por que será que não está vendendo mais? E aí, nesse momento, eles começaram a olhar qual que é o momento que é o uso do produto. Como que você contrata o milkshake? E eu quero que vocês prestem atenção para a gente começar a notear o que realmente é inovação. O pessoal colocou especialista no mundo inteiro e aí começaram a pesquisar quando que se usa o produto milkshake. Quando vocês acham que alguém consome milkshake? Eu achei que era tarde. Porque eu consumo à tarde, final de semana, naquele momento de prazer. Negativo. Quando a gente vai para campo e quando a gente começa a entender um pouco mais o cliente e eles começaram a entender um pouco mais o cliente, eles perceberam que milkshake era tomado, geralmente, das 8 às 9 horas da manhã. A pessoa que tomava milkshake, ela ia sozinha. E ela queria o quê? Que o trajeto do trabalho, de casa para o trabalho, fosse mais divertido. Ela queria um produto que realmente sustentasse ela até a hora do almoço. E por que ela contratava o milkshake? Porque é aquilo que satisfazia ela, um produto cremoso e um produto que no carro, de casa para o trabalho, no copo, não derruba. E aí a pergunta foi, quando você não contrata milkshake, qual é o outro tipo de produto que você contratava? Às vezes ele contratava uma banana, mas banana, suja, e já às 10 horas da manhã, já deixa com fome. Às vezes ele contratava o produto Dunnets, só que Dunnets suja o paletó. E também, se a família descobrir, é meio gordo. Então, não é muito bom. Então, milkshake era o melhor produto, serviço, que eles poderiam contratar naquele momento. E aí o que eles fizeram? Fizeram uma remodelagem de produto, deixaram o copo mais firme, deixaram o canudo mais fino, porque eles queriam ter mais tempo de prazer para saciar aquela vontade e aumentou a venda em 20%. O que eles fizeram nesse momento? Inovaram? Sim. Mas por quê? Porque eles fizeram algo que é fundamental na inovação. Escutaram as pessoas. A necessidade do cliente. E a necessidade, muitas vezes, não percebida. Porque quando a gente fala de produto, a gente olha só para o produto. E a gente não olha para o serviço que aquele produto proporciona. Então, quando a gente começar a pensar em inovação, eu quero que vocês comecem a pensar no produto ou na empresa de vocês, qual é o serviço que eu ofereço quando o meu cliente me contrata. Porque talvez vocês achem que o seu concorrente, ele é do milkshake, talvez seja outra marca, ou talvez seja outro tipo de produto. Não. O seu cliente, muitas vezes, ele é trocado por outro tipo de serviço que adapta na mesma funcionalidade. Então, qual é o serviço que o seu cliente contrata quando ele contrata aquele produto? Basicamente isso. Bom, como eu falei para vocês, e entrando um pouco mais na área prática, eu comecei a ter um novo olhar para a inovação quando eu entrei no Parque Tecnológico de Sorocaba. Vocês já ouviram falar, conhecem parques tecnológicos, centros de desenvolvimento de inovação. Eu digo porque eu não conhecia. Eu trabalhei nos grandes bancos e eu trabalhava com o mercado financeiro e aí eu pedi demissão porque eu queria conhecer novas modalidades de empresa, eu queria conhecer o mundo novo e eu acabei sendo contratado na área financeira do Parque Tecnológico de Sorocaba. E o que eu pude me deparar é com a inovação na prática. Por quê? Quando a gente tem um olhar de fora da inovação, a gente acha que é praticamente um mundo místico, que são magos criando inteligência artificial, realidade aumentada. Mas, na verdade, não tem nada muito novo do que você olhar produtos e realmente entender a essência do negócio. A gente pensa em inovação tentando muito olhar para o futuro, olhar para as tendências, mas eu digo para vocês que é onde eu vi que deu certo é quando a gente olha muito mais para o princípio, para os valores e para o que realmente acontece na prática. Dentro do mundo, do Parque Tecnológico de Sorocaba, eu trabalhei dois anos lá e eu pude me deparar realmente com qual é a grande importância de um planejamento e de um foco em inovação dentro das startups. Lá eu me deparei com vários tipos de projetos, desde projetos que queriam revolucionar o mundo até projetos que realmente vão revolucionar o mundo. E simples. Alguns exemplos para vocês. Em uma empresa, a Status For, que a gente ajudou a incubar e acelerar, eles conseguiram uma tecnologia de machine learning para diminuir o escoamento da rede de esgoto através de sensores. Por que eles fizeram isso? Porque eles eram extremamente tecnológicos? Não. Estavam um dia numa padaria tomando um café e eles viram um tiozinho indo lá ver como que se analisavam os vazamentos. E aí ele percebeu que um tiozinho meio bêbado chegava lá, olhava, quebrava, não achava, quebrava outro lado, não achava e aí fechava e ia para outro lugar e ia procurando através de quebrar, quebrar e quebrar. E aí eles começaram a pensar em como eles poderiam ver os vazamentos antes de quebrar. E aí eles desenvolveram os sensores. Vocês veem que não veio de desenvolver sensor? Veio da necessidade que eles viram de um tiozinho que estava lá quebrando tudo o asfalto e realmente vendo que aquilo era importante. Ou seja, eles olharam alguma coisa do passado e deram um novo espectro para o futuro. E por que eu falo isso? Porque geralmente a gente busca a solução sem antes buscar o problema. E é esse o grande problema da inovação. A gente criar coisas que não servem para nada. E isso eu vi a 90% dos projetos dentro do parque tecnológico. Porque a gente tem um negócio dentro da gente chamado vaidade. Que a gente quer criar projetos que querem revolucionar o mundo, mas projetos que são bons para a gente. E não necessidades do cliente que realmente importam para o nosso país ou para aquele tipo de situação. Então, a segunda dica que eu dou aqui para vocês inovação, primeiro você tem que olhar o problema. Você tem que resolver um problema que realmente existe ou que vai existir. Se você criar produtos com soluções dentro da sua cabeça e você começar a procurar problema para aquela solução antes de ela existir, a gente cai no preciosismo de querer criar coisas mais para a gente do que para realmente resolver problemas efetivos. E lá dentro do parque tecnológico eu via projetos fantásticos de desenvolvimento assim, incrível. Só que no final o público que atendia era muito pequeno. Eram projetos muito legais, só que com uma escalabilidade, com uma mensuração errada. E aí, vamos voltar para o princípio que eu falei. Inovação é quando você cria algo novo e você coloca ele no mercado. E o mercado não aceitava aquele tipo de produto, porque a escalabilidade dele não era muito boa. Uma coisa que a gente costumava dizer no parque tecnológico é, não importa a ideia que você tem, o que importa é a vontade do empreendedor em fazer acontecer. Outro problema da inovação que eu percebi dentro do parque tecnológico, a gente tem milhares de ideias muito boas, só que a gente não quer colocar ela em prática, porque dá trabalho, inovação dá trabalho. É você pesquisar, você pivotar, saber a cabeça do seu cliente, saber o que ele está pensando, para que depois você coloque em prática, pergunte de novo, reciclar e voltar e voltar, demora, e às vezes a gente quer lançar e quer que dê certo logo no começo, e às vezes não dá certo. E eu comento isso porque se o empreendedor não tiver a vontade de fazer a inovação acontecer, ela não acontece. Eu tinha alguns cases lá que o cara chegava, eu tenho uma baita de uma ideia, eu vou revolucionar com isso, isso, aquilo, mas eu não quero fazer, eu quero vender minha ideia para alguém que faça. Uma coisa que eu tenho a dizer para vocês trabalhando em parque tecnológico, ideia, você encontra a baseada a 10 centavos na 25 de março. Eu digo para você porque eu já fui comprar, é barato, ideia é barato e vicia, mas colocar as ideias em prática e fazer processos realmente que inovam, quando a gente fala que são úteis para o mercado, eles dão muito trabalho. Bom, aí eu tive uma experiência que me projetou muito grande na área de energias renováveis, que é uma área que vem não só numa crescente de inovação, de a gente conseguir conquistar energias que realmente sejam limpas e naturais. Espera aí só um minutinho. Aí. Bom, e aí o que a gente criou no Parque Tecnológico foi um dos projetos que eu adoro falar e que me encanta e que eu tenho como case. Por um acaso, não vou abrir porque é uma história muito grande, aonde eu moro, que é Sorocaba, interior de São Paulo. Lá tem um cluster, um APL, que é basicamente um aglomerado, a maior aglomerado de empresas na área de energias renováveis. Onde estão as maiores empresas de energias renováveis? ABB, Johnson Control, Flextronic, Canadian, todas elas estão lá. E aí, a gente percebeu que a indústria de fotovoltaico aqui no Brasil, ela é muito prejudicada por conta do custo. Brasil, as empresas chinesas, elas vêm dominando o mercado. E qual o problema do Brasil não ter uma tecnologia dessa? É que a gente fica para trás e a gente fica à mercê da inovação de países de fora. A gente perde soberania e a gente acaba não conseguindo entregar valor agregado para as pessoas. Ok. E o que acontece? Dentro desse cenário, uma coisa que eu quero apresentar para vocês, a segunda coisa, falando de pessoas, é, existe uma política pública chamada arranjo produtivo local, onde as grandes empresas se reúnem dentro do seu núcleo regional para cooperarem em informações, em fornecimento, em abastecimento para poderem serem competitivas globalmente. Na prática, cooperação entre empresas, entre intercâmbio, entre diversas áreas. Na prática, parece lindo, mas na teoria parece lindo, mas na prática, a gente está falando de grandes empresas cooperarem em informações estratégicas para eles. isso é muito difícil, mas aconteceu. Por quê? Porque a gente começa a perceber no mundo, a gente começa a perceber no mundo que cooperação não só traz agilidade, mas traz um negócio importante chamado representatividade, onde não adianta você só ter boas intenções e boas ideias, e eu falo isso agora numa inovação mais macro. imagine vocês como é difícil você conseguir transportar uma paeólica de Sorocaba para Recife. É muito difícil, você tem que parar a rodovia, você tem que ter um portuário com um sistema integrado, enfim, dá muito trabalho. E aí, quando você começa a ter um arranjo produtivo local e as empresas cooperam em informação, elas ganham no modelo global de representatividade, elas buscam convergência de interesses e elas buscam com força destravar as burocracias. Por quê? Além de inovar, a gente também tem que ver quais são as forças externas que atrapalham a gente na inovação. Porque, por exemplo, na área de fotovoltaico e na área de painéis e na área eólica, a gente tem problemas gigantescos, desde tributação errada, até a entrega do produto, até a forma que é captado o vento ou a forma que você faz a energia acontecer. Então, quando você começa a compartilhar informações estratégicas entre pessoas, as ideias começam a fazer sentido e a prática também. E o que a gente fez? A gente ficou só entre empresas? Não. Aí, dentro desse arranjo produtivo local, a gente trouxe universidades para discutir também. Porque o conhecimento está dentro da universidade e, infelizmente, no Brasil, só fica lá hoje. Por que a gente não coloca as empresas para conversarem com as universidades? Por que a gente não vai buscar o conhecimento dentro das universidades? E, para entender a burocracia, a gente trouxe o poder público, o governo, para entender as necessidades das empresas. Então, o arranjo produtivo local é inovação e se faz com pessoas. Por que? Você tem, dentro de uma decisão tomada, de seis meses a um ano de agilidade de tomada de decisão. A gente já conseguiu desenvolver ganhos produtivos na escala de milhares de dezenas de reais naquela região. porque parcerias entre Unesp e Canadian, entre ABB, Johnson Control e o Fiscar, onde as pesquisas agora são orientadas para as empresas. Onde o conhecimento, ele começa a ser gerado, mas ele vai para o mercado também. Porque o grande problema das universidades hoje é que o conhecimento, ele é gerado, ele é produzido, só que ele não vai para o mercado. E aí, eu comecei a entender um pouco mais sobre macro inovação. Que, por mais que a gente pense em desenvolver novos produtos, como vem acontecendo com machine learning, com inteligência artificial, com realidade aumentada, se aqui no Brasil a gente não começar a entender que inovação também é juntar gente para conversar, trocar ideia e compartilhar experiência, a gente não vai para lugar nenhum. A gente ainda tem a ideia aqui no Brasil que quando a gente compartilha ideia, quando a gente compartilha experiência, as pessoas vão roubar isso da gente. isso não é verdade. A gente tem que começar a abrir um pouco mais a caixa e começar a compartilhar com o próximo as nossas ideias e também a questão de como a gente pode desburocratizar alguns processos. No parque tecnológico eu aprendi sobre startup, quando a gente fez esse projeto de APL que dura até hoje, é um projeto permanente, que eu participei do início e o início dá trabalho, porque você tem que explicar para todo mundo o que é e como funciona. imagine vocês explicando para grandes empresas o porquê que elas vão ganhar em compartilhar informações estratégicas, dados e funcionalidades. Graças a Deus elas entenderam. E aí, eu fui convidado depois desse projeto a trabalhar no poder público, no Congresso Nacional, para poder entender um pouco mais, para poder desenvolver um pouco mais alguns projetos piloto e alguns projetos modelo que busquem tirar a inovação da universidade e levar ela para a empresa, levar ela para o mercado. É isso que eu faço hoje. E o que eu acho interessante é que quando a gente começa a pesquisar sobre o que é inovação no setor público e o que é inovação no setor privado, a gente tem algumas divergências. Tipo a do passador. Legal. Algumas pesquisas que eu fiz elas me levam para essas duas lentes de inovação. Essa eu quero que vocês prestem atenção, não sei se vocês conhecem, mas essa é um é quase um marketing dentro da inovação que são as três lentes de convergência da inovação. Que é onde o produto ele tem que ser desejável por alguém, ele tem que ser tecnicamente viável e ele tem que ser implementável. Poxa, parece fácil. Eu tenho três lentes onde eu vejo essas lentes de forma convergente e eu atuo no núcleo. Olha quais são as teorias do setor público de inovação. Governança, cultura, diretrizes, processos, métricas, conexões. Olha quanta burocracia que a gente tem que pensar quando a gente inova no setor público. Nas leis, nas regras, porque existe uma máxima que no setor privado você pode fazer tudo aquilo que não está na lei e no setor público você tem que fazer tudo aquilo que está na lei e dá trabalho. Então, eu comecei a perceber que inovação no setor público ela dá trabalho exatamente porque ela é muito complexa. Ela tem variáveis que são condicionantes e se uma não estiver ligada com a outra, se eu quero implementar um projeto, mas a lei não está adequada, eu não consigo realizar. Se as métricas de políticas públicas não estão adaptadas ao ministério, eu não consigo realizar. Então, a burocracia muitas vezes mata a inovação. Eu vejo hoje que a burocracia é o maior mal do nosso país, muito mais que corrupção porque, na verdade, é ela que proporciona os aparates de corrupção. Bom, mas a pergunta que eu faço para vocês e aí eu começo a falar um pouco da minha jornada no poder público, por que nós precisamos inovar no setor público? Por que a gente precisa colocar dinheiro através do setor público para que a gente possa inovar? Eu digo isso porque a gente ainda tem uma cultura de achar que tudo o setor privado tem que resolver, que a pesquisa tem que ser o setor privado, que as demandas têm que vir do setor privado, só que a gente não olha para fora e começa a entender que os grandes países desenvolvimentistas que são países desenvolvidos, eles investem em inovação no poder público. O Banco da China, ele investe, não, o Banco da Alemanha, ele investe aproximadamente de 4% a 6% do PIB com processos de inovação. Sabe quanto o Brasil investe? Menos de 1%. Sabe por que inovação também tem que ser investida pelo poder público? Porque no começo não dá lucro, porque inovação não é meta, não é uma coisa que você vai crescendo e vai dando certo, é um laboratório, tem coisa que vai dar certo e tem coisa que não vai dar certo. Então, a gente tem que começar a entender que quando a gente investe em inovação no poder público, a gente está fomentando não daqui 1, 2 anos, mas daqui 10, 15, 20 anos. Assim como nos Estados Unidos na guerra, o celular foi inventado na Segunda Guerra, o radar foi inventado na Segunda Guerra, tudo com o poder público investindo. Por que investir na inovação? Bom, eu vou dar um case muito interessante, agora trazendo um pouco para a nossa área, a área agro, e trazendo um pouco para a minha região que é o interior de Sorocaba. se vocês não sabem, o interior de Sorocaba é o Cinturão Verde lá de São Paulo. E eu acho interessante porque lá é tudo agricultura familiar e as pessoas lá têm informação, têm conhecimento, mas elas não sabem como fazer para aumentar a produtividade. Bom, eu vou deixar aqui e aí eu já vou deixar para você só para a gente ir para a minha parte final. A gente está começando a desenvolver lá em Sorocaba um negócio chamado Polo Tecnológico Agroindustrial, onde a gente está investindo para poder, primeiro, capacitar os agricultores. Então, há um mês atrás, a gente conseguiu capacitar mais de 100 agricultores pela Embrapa, que é um baita instituto de pesquisa e tecnologia, para que eles entendam os caminhos da agricultura familiar. A gente está investindo para a compra de equipamentos, para que eles possam otimizar a produção. E também, a gente está desenvolvendo, e já foi desenvolvido em conjunto com a Prefeitura de Itapeva, uma coisa muito simples para a gente, que é uma plataforma onde os pequenos produtores, eles podem colocar ali a informação do que eles estão vendendo, sem passar por atravessador. Atravessador é errado? Não. Eles estão ali porque tem que existir. Se eles não existem, não acontece. Mas a gente consegue inovar e consegue dar um poder maior de compra e um poder maior de barganha para a compra e venda de produtos do Sudeste Paulista, que é a área mais pobre da região de São Paulo, consegue. Então, em apoio com a Prefeitura de Itapeva, a gente conseguiu criar uma plataforma onde toda a agricultura familiar vai estar nessa plataforma vendendo, colocando seus produtos para que possíveis compradores, apoiados também pela Prefeitura, através do desenvolvimento regional, possam comprar. E aí, só para a gente finalizar, o que eu queria deixar para vocês aqui? Olha que interessante, não é nada de novo, mas onde ele inovou aqui? Onde o pequeno agricultor agora tem a potencialidade, a capacidade de oferecer o seu produto para qualquer pessoa, independente de onde ele esteja. E aí, eu deixo a pergunta para vocês, será que inovar é muito mais pensar em conceitos de inovação disruptivos ou é juntar gente boa e começar a unir pessoas para que a gente comece a quebrar esse modelo de deixar as informações fechadas? A gente abrir um pouco mais a nossa cabeça e começar a criar plataformas que realmente fazem a integração e realmente trazem o desenvolvimento econômico. Bom, essa é a minha parte, eu vou deixar agora para o Haru continuar e falar um pouco do setor privado. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos. O Miranda falou um pouco sobre a visão dele em relação ao setor público. eu sempre trabalhei no setor privado, eu empreendo desde os 18 anos. Falando um pouquinho sobre o que eu faço atualmente, eu sou o CEO do Inspirando Jovens, nós somos sócios do Inspirando Jovens, a minha formação é em administração e atualmente eu faço MBA pela UFSCar em inovação. Como eu falei, eu empreendo desde os 18 anos de idade e eu tive a oportunidade do ano passado em fazer extensão em inovação e estratégia na Harvard Extension School. Então, quero trazer um pouco também do que eu discuti e aprendi lá fora sobre alguns conceitos de inovação. Eles são muito sinérgicos com a visão que o Miranda passou para vocês. Só que eu quero falar um pouquinho sobre a questão do setor da universidade, como você pode inovar sendo universitário ainda. Bom, um dos primeiros pontos que eu sempre gosto de ressaltar, que eu aprendi durante a minha jornada, é que para você inovar, você precisa se conectar com o seu propósito de carreira. Então, quando você inova, você tem que entender um problema, uma dor, para você conseguir desenvolver uma solução. E a melhor forma de você fazer isso é você se conectando com aquela dor. Então, a maioria das inovações disruptivas, muitas vezes, surgiram por causa de uma pessoa que sentiu aquela dor muito tempo atrás e pensou como ela poderia resolver. O meu propósito em si é utilizar a inovação na área da educação. Eu vou falar um pouquinho como eu descobri esse propósito e como eu utilizei algumas experiências que eu tive para criar algumas startups que eu já criei. Primeiro ponto, voltando bem atrás, lá no começo da minha carreira, eu comecei o ensino médio querendo fazer jornalismo, no segundo ano do ensino médio eu queria fazer cinema e no terceiro eu queria fazer direito. A minha meta era fazer direito na USP, como eu falei, eu sou formado em administração hoje e eu estava extremamente perdido em relação qual carreira seguir. Como eu não passei no vestibular da USP, sobrou o Enem e aí tinha a opção de fazer economia na UFSCar. Só que eu fiquei com muito receio de não conseguir passar por causa da pontuação e acabei escolhendo a administração. Foi uma escolha correta, mas eu conheço muita gente que escolheu por administração e acabou se frustrando, assim como diversas outras carreiras e etc. Então, o intuito que eu comecei a refletir depois dessa experiência que eu tive no ensino médio era como eu podia ajudar as pessoas a tomarem decisões de carreiras de uma forma não complexa. Porque no ensino médio você passa por uma baita pressão da sociedade, dos seus amigos, você vê os seus amigos passando em alguns vestibulares, a sua família muitas vezes te pressiona para você conseguir ser aprovado em uma grande universidade e hoje o contexto de algumas escolas é focar simplesmente só no vestibular e não no processo de formação do indivíduo como profissional. E poucas pessoas me perguntaram naquela época como era, qual que seria a minha visão de carreira, qual que seria, enfim, o meu grande propósito. E aí eu comecei a entender como eu poderia fazer. Ou seja, eu senti essa dor muitos anos atrás e eu comecei a pensar como eu poderia usar a inovação para melhorar a vida de outras pessoas e elas não passassem pelo mesmo processo que eu passei lá no ensino médio. E aí eu comecei a minha conexão com esse problema da área da educação e também a minha conexão com pessoas logo no começo da faculdade. Foi daí que surgiu o meu primeiro negócio. Foi mais ou menos no terceiro ano. Então, logo no começo da minha carreira eu comecei já a empreender. A primeira experiência que eu tive foi fora do Brasil. Fui fazer um intercâmbio voluntário em Lima. Eu trabalhei num projeto educacional onde eu fazia capacitação em relação a comércio justo. Eu ensinava para alguns artesãos peruanos que se eles vendessem o produto deles para um atravessador por R$ 2,00 mas esse produto fosse vendido por R$ 20,00 eles estavam sendo explorados. E eu comecei a entender o papel da educação como instrumento de conscientização. Um ano depois eu fui viajar para a Romênia. Trabalhei num projeto voluntário lá também pela ESEC. e eu trabalhei num projeto chamado Grow Project que ele basicamente ele fazia tudo que a escola não ensinava para os jovens a gente ensinava. Como falar em público como trabalhar em equipe como se vender como criar uma empresa. Então era um processo de educação não formal. Depois de todas as experiências eu fiz parte do escritório da ESEC de Sorocaba também tive a oportunidade de ser diretor de vendas fui presidente do centro acadêmico também tudo isso em dois anos. Então eu consegui me conectar muito com pessoas que me ajudaram futuramente tanto que eu conhecia os meus futuros sócios dentro dessas experiências de liderança que eu tive. Eu sempre gosto de citar tem um discurso muito legal do Steve Jobs numa formatura de Stanford que ele fala sobre connecting the dots. Você conectar os pontos do passado para você ver se eles fazem sentido hoje atualmente no futuro. Então tem muita coisa que você pode utilizar da sua jornada vários problemas que você teve seja na sua infância seja na sua adolescência na sua juventude que você pode ver sobre o prisma da inovação como que eu posso melhorar esse problema e me conectar com essa dor. E foi assim que surgiu a minha primeira startup a gente teve aí um certo nível de sucesso a gente apareceu no Pequenas Empresas Grandes Negócios que acho que é um dos sonhos de todo empreendedor é aparecer no Pegne a gente conseguiu uma matéria a nível nacional fomos selecionados também como uma das 12 startups que na época estavam revolucionando a educação no Brasil pelo Startse e o que a gente fazia dentro da Life in Whole eu queria ajudar as pessoas a decidirem pela carreira delas então qual a melhor forma de você decidir a carreira do que você vivenciar essa carreira por um dia então a gente criou uma metodologia inovadora chamada Life Shadowing onde o indivíduo ele viraria a sombra de uma pessoa por um dia então por exemplo lá atrás quando eu estava em dúvida em relação a direito economia e cinema eu poderia vivenciar um dia na pele de cada um desses profissionais sendo a sombra dele por um dia para conseguir decidir a minha carreira então foi a primeira experiência que eu tive com inovação algo extremamente simples depois a gente começou a colocar alguns elementos de indústria 4.0 como um algoritmo de inteligência artificial para fazer o match entre o que o jovem queria e a experiência que ele poderia ter algumas questões de realidade aumentada etc então foi a primeira experiência que eu tive e eu vi a importância de você realmente se conectar com o problema para você colocar uma solução viável no mercado e aí eu comecei a me especializar em inovação e aprendi que o design thinking você pode usar para tudo foi nessa experiência em Harvard eu tive a experiência de a oportunidade de ter aula com o Phil Swisher que ele foi um dos alunos do MBA de Harvard e ele foi basicamente um mentor por muito tempo para mim ele mostrou para mim o valor do design thinking e estudar em Harvard é um lugar muito legal para quem gosta de inovação que um dos pais da inovação que é o Clayton Christensen dá aula no MBA de lá eu não tive aula com ele mas você acaba tendo uma certa influência de grandes personalidades e atualmente eu faço Master Business Innovation na UFSCar também então sempre procurei me especializar eu comecei a aprender que o design thinking e esse é o framework de Stanford Stanford tem uma a D School que é uma escola de design thinking muito forte também e eu não quero explicar para vocês o que é o design thinking eu quero mostrar como eu utilizei para criar outra solução eu falei aqui que para você criar uma solução viável você tem que se conectar com o problema mas às vezes você está em uma empresa você está em alguma situação que você não consegue se conectar por exemplo se você tem um projeto de inovação que você precisa desenvolver na sua empresa ou enfim surgiu uma oportunidade de mercado e você quer se jogar e criar um produto inovador você pode utilizar do design thinking para criar esse processo de conexão e a melhor forma de você se conectar é pelo design thinking e eu super recomendo esse livro do Tim Brown existe a Ideal que é uma consultoria em design thinking eu considero esse livro a bíblia do design thinking ele é muito simples custa menos de 50 reais e tem menos de 150 páginas é muito simples de ler eu recomendo para quem quiser se aprofundar porque meu intuito não é explicar o conceito mas colocar uma sementinha aí de inovação para vocês futuramente começarem a pesquisar mais sobre o assunto bom eu trabalhei por dois meses num projeto do César que é um centro de inovação lá de Recife um projeto que eu fui contratado pelo César e pelo Sebrae com o seguinte desafio como eu poderia regenerar espaços públicos ociosos ou seja um cara que faz administração num time com duas engenheiras e uma designer ninguém tinha a mínima noção de arquitetura a mínima noção de urbanismo então a gente pensou poxa o primeiro passo que a gente tem que ter é se conectar por meio da empatia com o público que deixa de frequentar esses espaços públicos então a gente fez uma pesquisa na cidade de Recife e foi mapeando alguns locais como essa praça e a gente fez um processo de pesquisa eu vejo muita gente às vezes fazendo pesquisa online pesquisa por formulário do Google eu acho que assim um dos principais pontos de aprendizagem que eu tive foi que o qualitativo ele sempre vai superar o quantitativo então por exemplo eu fiz para desenvolver esse projeto 20 pesquisas qualitativas onde realmente a gente conversou com a pessoa e fez a entrevista completa eu tenho certeza que isso foi muito melhor do que você rodar um formulário online e receber mil respostas porque você não vai criar o senso de empatia com aquelas pessoas e a gente percebeu que o pessoal de Recife deixava de frequentar os espaços públicos por esses três motivos falta de segurança falta de lazer e a falta de limpeza os lugares estavam extremamente mal cuidados e a gente começou encontrou um benchmarking em Nova York que é o Highline Park que é um espaço ocioso é um espaço incrível eu já tive a oportunidade de visitar ele era um elevado onde se passava um trem e a partir do momento que não existia mais aquele trem ao invés dele ser derrubado o elevado ele foi totalmente regenerado por uma ONG só que com um custo de 900 mil dólares hoje ele gera mais de 5 milhões de visitas por ano e estima-se que ele gerou de 6 a 13% de valorização imobiliária então poxa a gente começou a se perguntar como a gente pode fazer um processo parecido mas dentro da realidade brasileira tendo pouco recurso financeiro pouco apoio do governo com 257 problemas para você resolver e burocracia principalmente e aí a gente começou a fase de ideação que é o terceiro ponto do design think então a gente definiu poxa o nosso desafio é esse a gente tem que regenerar um espaço público ocioso da cidade de Recife fazendo uma solução escalável onde eu possa aplicar essa solução não somente na cidade de Recife mas em São Paulo em Goiânia em qualquer outra cidade e aí a gente começou o seguinte raciocínio se a gente atrair pessoas para esses locais públicos eu vou conseguir gerar uma maior atenção do poder público em relação a esse local e uma maior conexão afetiva das pessoas com o local público então essa foi a fase de ideação foi um brainstorming de solução que a gente pensou e a gente começou a refletir como que a gente poderia gerar esse processo de conexão afetiva e a gente definiu as histórias que a forma mais antiga de uma pessoa se conectar com o local é por meio de histórias quem são as melhores pessoas para contar histórias a gente pensou todo mundo teve um avô uma avó um tio, uma tia que gostava de contar histórias eu particularmente tive sempre meu avô e até hoje sinto muita saudade disso foi um processo de conexão também que eu consegui aplicar uma experiência passada minha no desenvolvimento da solução mas a gente estabeleceu a história o storytelling como uma forma de gerar esse processo de conexão fizemos o protótipo e o teste criamos o Ouça Recife que é um aplicativo onde você está passando por uma rua da cidade de Recife você vê uma das nossas placas você pode escanear esse código e ouvir uma história que se passou naquele local ou seja a gente conseguiu transformar uma solução de arquitetura em uma solução de turismo sem ter a necessidade do setor público autorizar sem necessitar de muito recurso financeiro a gente fez a custo zero menos de 100 reais a gente conseguiu tirar o protótipo do nosso aplicativo a gente colocou na rua para validar essa foi uma das placas essa é uma parte do time e foi basicamente um processo que eu consegui utilizar da inovação para fazer algo disruptivo quando a gente fala de disrupção o pessoal imagina você vai inventar um carro voador mas não é simplesmente você entender o problema a dor para criar algo realmente fora da caixa só para encerrar quais pontos que eu gostaria de passar para vocês são esses três para você inovar você precisa se autoconhecer design thinking serve para basicamente tudo eu conheço gente que aplica design thinking até para hack para enfim N coisas que você pode utilizar que é uma forma de você utilizar da empatia para criar produtos e por fim você se conectar com as pessoas eu tive diversos outros cases de projetos que eu trabalhei esses foram os mais relevantes mas até hoje a gente aplica no inspirando jovens o design thinking para entender qual que é o nosso papel na educação como que a gente pode realmente se conectar com o cara que está na ponta e fazer algo disruptivo mesmo que não seja um carro voador vai ser a partir do momento que você cria valor para uma pessoa entendendo uma dor e propondo uma solução viável escalável você consegue enfim fazer todo esse processo de inovação agora a gente queria abrir para perguntas em relação pessoal antes de abrir para pergunta a gente tem um costume e que até linka um pouco com o da campus party que a gente sempre pergunta se vocês gostaram da palestra e gravam um vídeo só que a gente pode fazer de um jeito diferente a gente vai perguntar se vocês gostaram da palestra vocês vão fazer aô vamos pode ser e daí depois a gente já deixa para pergunta quem tiver à disposição a gente vai ficar aqui também um tempo se vocês quiserem bater um papo a gente está aqui para isso quem não gostou mente aí para a gente dá um apoio para a gente vem aqui acabamos agora aqui a palestra na campus party de Goiânia o pessoal ficou meio desanimado não gostou muito mas vou perguntar para eles se eles gostaram vocês gostaram galera ae obrigado 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 alguém tem alguma pergunta tranquilo tudo certo bom então a gente vai ficar aqui à disposição de vocês quem tiver mais alguma coisa para conversar tanto em universidades quanto no poder público a gente está à disposição muito obrigado pela atenção pelo carinho de vocês e até a próxima tchau tchau aplausos aplausos aplausos